Alô você, tudo bem pessoal? Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Professor Yamato. Pessoal, chegamos na aula de calor sensível, certo? Essa aqui vai ser bacaninha, cara. Você vai pegar uma macetezinha, macete, macete, guarda essa palavra. Você vai entender por que eu estou falando macete, macete, macete. Você vai pegar uma ideia bem legal para lembrar no dia da sua prova, tá bom? Bom, deixe sua curtida, tá? Deixe seu like, compartilhe os amigos, se inscreve no canal. Bora lá? Vamos para a aula, então? É isso aí, meu povo. Bora, bora, bora. Gente, eu quero vocês. E você vai entender o que significa esse tal de macete que eu estou falando desde o início da aula. Você vai ver, você vai entender. Olha só. Mais uma vez aqui eu vou trazer um frasco, colocar uma quantidade de líquido. Essa quantidade de líquido tem uma massa aí, tem uma temperatura inicial. Vou aquecer. Aquecendo, ele vai aumentar a temperatura, porque está recebendo calor, né? Chegando assim, a sua temperatura final, delta, teta é a variação de temperatura. Bom, o que é a capacidade térmica? A gente falou isso aqui na aula anterior. Capacidade térmica é aquele cesão dividido pela quantidade de calor, dividido pela variação de temperatura. Bom, o que eu disse de calor específico? Que é esse cesinho, onde é a capacidade térmica dividido pela massa. Então, se você passar essa massa para o outro lado, você consegue ver que vai ficar cesão igual a m cesinho? Muito bem. Comparando essas duas aqui, eu posso substituir. Quantidade sobre variação de temperatura é igual a m vezes c. Passando para o outro lado, eu tenho que q é igual a m c delta t. Olha lá, que macete, que macete, que macete, que macete. Que macete é legal, né, professor? Pegaram a ideia? Que macete. Onde a variação de temperatura sempre será a temperatura final menos a temperatura inicial. Aqui eu tenho calor sensível, onde eu tenho a variação de temperatura e que vai acarretar nessa situação de variação de temperatura. Importante lembrar que o calor específico Czinho é quem indica quais unidades usar. Ou seja, se o Czinho vem em caloria por grama graus Celsius, o meu resultado vai ser em calorias, a quantidade de calor sensível vai ser em caloria. A massa tem 100 gramas e a temperatura em graus Celsius, certo? Muito bem, se ele vier Joules por quilograma Kelvin, calor sensível em Joules, massa em quilogramas e variação de temperatura em Kelvin. Tudo bem? Muito bom, muito bom. Ou grau Celsius. Agora, por que ou grau Celsius? Porque ambas são centígradas, tem variação de 100. Então, não vai fazer muita diferença aqui. Bora para o exercíciozinho? Um atleta envolve sua perna com uma bolsa de água quente contendo 600 gramas de água à temperatura inicial de 90 graus Celsius. Após 4 horas, eu observo que a temperatura da água é de 42 graus Celsius. A perda média de energia da água por unidade de tempo é... Aí tem um dado aqui, que o calor específico da água é 1,0 calorias por gramas graus Celsius. Então, a água, 600 gramas de massa, temperatura inicial, 90 graus Celsius, temperatura final, 42 graus Celsius, variação de tempo, foi de 4 horas, calor específico, 1 caloria por gramas graus Celsius. Beleza! Então, a perda média de energia por unidade de tempo. Perda média. Ou seja, a quantidade de calor dividido pela variação de tempo. Não confunda com temperatura, tá? A variação de tempo. Como é que eu vou calcular essa quantidade de calor? Que macete! Onde eu tenho a massa, tenho calor específico, tem variação de temperatura, que é 90 menos... Desculpa, 42 menos 90. Assim, 600 vezes 1, 42 menos 90. Isso aqui dá para menos 48. E o resultado final, vou ter de 600. Dividido por 4 horas. 4 horas. Só que é interessante transformar em segundos. Sistema internacional. Bom, dividido aqui, é fácil ver que dá 6, né? Bom, esse 4 é 12. 12 menos 12 por 6, vai dar menos 2. Então, eu vou ter menos 2 calorias por segundo. Ou seja, ele está cedendo, perdendo, cedendo, duas calorias a cada segundo. Simples, né, gente? Muito bom. Bora ao próximo? O ar dentro de um automóvel fechado tem massa de 2,6 kg e calor específico de 720 J por kg C. Considere que o motorista perde calor a uma taxa constante de 120 J por segundo e que o aquecimento do ar confinado se deva exclusivamente ao calor emanado pelo motorista. Não é ar-condicionado, eu li errado. Emanado pelo motorista. Quanto tempo levará para a temperatura variar de 2,4 a 37 graus Celsius? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Vou considerar que o aquecimento se deva exclusivamente ao calor emanado pelo motorista. Então, a massa, 2,6 kg. Calor específico, ele me deu ali, 720. 120 por segundo é a taxa de calor recebido pelo ar e a temperatura inicial de 2,4 graus Celsius. Chegando a 37. Tudo bem? Bom, que macete? Massa. Eu tenho a massa. Eu tenho calor específico. Eu tenho a variação de temperatura que dá 34,6. Isso aqui, vou chegar a essa condição e vou pensar. 120 joules em um segundo. Quanto que vai ser todo esse valor em tempo? Eu tenho que dividir isso aqui. Por que que eu mantive assim? Porque agora você consegue cancelar esses dois caralarados aqui, pessoal. 720, 120. Tá 6. Então, multiplicando tudo, eu vou encontrar 539,76 segundos. Aproximadamente. 540. É mais próximo de todos, né? E aí? Simples, né? Hum, interessante. Bom exercício. Espero de coração que vocês tenham gostado. Espero de coração que vocês tenham gostado de fato. Aula curtinha. E espero que você tenha aprendido bastante coisa. Ó, ainda tem aula, hein? Essa aqui foi a aula de número 7. Faltam 8, 9 e 10. Calor latente é a próxima, tá? Calor latente. Te aguardo, tá? Até mais. Tchau, tchau.